Senhor presidente, senhores deputados, entrei na Embasa, a empresa de saneamento da Bahia como estagiário e saí como presidente. Portanto, durante 12 anos estive naquela empresa. Posteriormente, saí candidato a deputado estadual, fiquei 28 anos como parlamentar no meu estado e agora estou, nesse momento, como deputado federal. Chega a MP 868, assinada pelo então presidente Michel Temer, no apagado das luzes, salvo engano, dia 28, provavelmente combinado com o presidente Bolsonaro, que é uma medida provisória que praticamente acaba, fecha com todas as empresas de saneamento do país. A Bahia, por exemplo, há 30 anos atrás, somente cinco sistemas de abastecimento de água davam lucro. Consequentemente, cobriam os 370 municípios que são deficitários. Hoje, salvo engano, entre 15 sistemas dão lucro, ou seja, as maiores cidades. Se essa MP passar nesta casa, que é a casa do povo, que é a casa das leis, não teremos menor dúvida que as empresas serão penalizadas, porque os empresários, na sua maioria, visam lucro. Consequentemente, não pensam no social. Vão pegar um sistema que dá lucro e vão deixar o deficitário. Consequentemente, os estados terão dificuldade de manter tanto o sistema de abastecimento de água como o sistema de esgotamento sanitário. Portanto, eu faço aqui um apelo à casa das leis, à casa do contraditório, à casa do povo. Vamos dizer não à MP 868, tendo em vista que é um prejuízo enorme para a sociedade brasileira, em especial para o nosso Nordeste. Senhor presidente, 24 governadores assinaram o manifesto publicado em todos os jornais do Brasil, dizendo não à MP 868. Salve grande, somente o governador de São Paulo não assinou, que é um estado diferenciado. Os outros estados pediram, orientaram as suas bancadas, aos seus parlamentares, para que nós devemos rejeitar essa emenda que provavelmente será votada essa semana. Repito, ela acaba com as empresas de saneamento do país. E, sem dúvida nenhuma, as tarifas serão aumentadas. O povo será penalizado e o Poder Legislativo Federal, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados não pode permitir que nós tenhamos as empresas acabadas para que possamos atender os senhores empresários. não. Muito obrigado.